Oi gente, eu sou a Izinha, meia meia quatorze, dezenove e hoje vamos reagir a conversas engraçadas do Waitzap Waitzap, mano, mano, é muito bom o WhatsApp, porque quem lembra, tipo, que a gente tinha que ficar mandando mensagens, SMS Eu tinha que gastar dinheiro pra mandar SMS pras pessoas, tinha que, tipo, ficar pagando por mensagem E depois as operadoras inventaram um plano de telefone pra você poder mandar mil mensagens grátis por mês, dez mil mensagens Pra ganhar dinheiro, e aí surge WhatsApp de grátis, de grátis? A gente adora coisas de grátis WhatsApp merece, WhatsApp merece, velho Bora ver essa coisa engraçada aqui que é ter o WhatsApp Gata, seu pai é um sonho? Sim, porque você é um padeiro Você quer com meu pai? Nossa, quem que é uma cantada, velho? Pelo WhatsApp ainda, você pode copiar e colar a cantada da internet A pessoa sou eu sendo um homem dando uma cantada, ou sendo uma mulher dando uma cantada Por que uma mulher não pode dar uma cantada, Isabela? Machista! Por que? Uma mulher pode dar cantadas Nós somos livres para cantarmos quem a gente quiser Ou, vendi meu Xbox One e comprei essa máquina aqui Gabinete Gamer Thermaltech Gabinete Gamer Partiu GTA V Um gabinete? Pera, ele só comprou o gabinete? Só o gabinete, sei lá Coitado, velho Será que, tipo, ele não sabia que ele tinha que colocar coisas dentro do gabinete? Nossa, que gabinete caro, mano Nossa, velho, esse gabinete é muito caro Eu acho que o meu PC todo custou isso aqui Meu Deus Quantos anos você tem, linda? Tenho 13, vou fazer 14 esse mês, bebê E você? Que novinha, tenho 23 Velho, né? Assim que é bom Idade não importa pra mim Claro, porque não é o seu... O governo presídio Nós podemos não assistir mais Ai, mano, que legal, velho Pô, menininha de 13 anos tá tarada, hein? Essa menininha de 13 anos vai tá sapeca Precisa ir pra igreja Precisa ajudar a mãe a fazer bolo Os pais de hoje em dia Não sabem fazer o que os pais antigamente faziam com os filhos Hoje as crianças não só ficam jogando Crandy Crush lá no telefone E ficam paquerando os homens de 23 anos aí Na internet Como assim? E aí, mano, deu certo com a mina lá? Deu sim, mano Com outro cara Nossa, soldado ferido Coitado, velho Deu sim, mano Com o meu primo lá Ei, vamos sair hoje? Tô sem dinheiro Eu pago Tô com dor de cabeça Tenho remédio Tô sem roupa pra ir Usa uma da minha irmã Difícil, hein, Lucas? Gente, eu gostei do Lucas O Lucas, ele não deixa passar O Lucas não deixa, entendeu? Ele ser abatido Ele consegue superar qualquer coisa Se você conhece o Lucas Cuidado com ele Porque, cuidado Você vai ter que sair com ele Você vai ter que sair com ele Queria te ver Sou muito areia pro seu caminhão Eu tenho uma BMW na garagem Vamos dar uma volta? Antes que eu vou sujar minha BMW com areia Nossa Essa conversa foi uma lição de vida Não sejam interesseiras Porque senão você vai virar uma areia pro cara Ele vai achar que você é uma areia pra ele, entendeu? Não sejam interesseiras Ei, você é bom em matemática, não é? Sou assim Então me diz aí Se eu cortar um bolo em 3 Cada fatia vai ter 0,3336 do bolo Certo? Certo Mas se eu multiplicar por 3 3,333 por 3 Isso me dá... Onde foi parar o 0,01 do bolo? Ficou na faca Ah, valeu Despanha O que é? O que é? Ah? Não Entendi Nossa, que legal Vamos pra próxima Por que faltou? Fui no hospital fazer o que? Jumasco Ai, próxima Mica tem que separar comércio de jantos mais legais Amor, manda uma foto sua pra mim mostrar pro meu pai Tá louco? Filho da puta Pô, preconceito, hein? Tu zé droguinha Você lembra da noite passada, gata? Essa sua boca faz coisas? Aqui é o pai dela, rapaz Como assim a boca do meu filho faz coisas? Incríveis Ela não te contou, senhor? Não, explique-se Ontem nós fizemos a noite de karaokê Uou Inteligente, mano Esse é o cérebro Esse é o cérebro Meu Deus, o que é isso? Caca, caca Desculpa, achei que eu tava falando como a deusa grega Nossa, nem era japonesa Eu achei que era coreana, sei lá Pô, era grego? Isso aqui é grego? Hou Hou Oh, meu Deus A gente ia falar grego agora? Que perfeito Vai me deixar por 0,1? Poxa, professor Você não tem coração, não? Que eu saiba o coração é para bombear sangue Não arredondar nota de aluno Ai Nossa Esse professor aí Nossa, que professor Ai Ultimamente você tá brava Isso é de um namorado Tem um que eu gosto Mas ele não entende nenhuma indireta Opa, quem é? Um que eu conheço O Alex Meu xará Pô, mano Esse cara é muito burro, velho Nossa, Alex Tá difícil, hein, Alex? E aí, mano? Tá afim de comprar um baixo? Não, não Eu só toco guitarra Obrigada Não vai ser babaca O que vem de baixo Gente, o Mika Tá pegando uns negócinhos Muito, muito bosta, né? Lelê Como que monta guarda-roupa? Oi, tia Boa noite Não sei montar guarda-roupa, não Não sabe como Você não tá na faculdade? Oxi Aquela gente aqui Ai, você tá na faculdade Sabe tudo, né, velho? Pai Vou fazer almoço Não faz, Arthur Deixa eu comprar comida Por que gastar Se eu tô sem fazer nada Me oferecendo pra fazer almoço? Oferecendo pro Satanás, né? Porque sua comida É pior que despacho Deixa que o pai compra A última vez que você cozinhou Eu não contei pra você Mas eu dei a comida Pro gato da Rita E ele morreu Ai, o que vai legal, né, velho? Minha mãe Se eu fizer uma gororoba Ela dá pra todo mundo comer Mas ela não pede comida Beijo, mãe Te amo Linda Desliga esse computador Agora 1, 2, 3 Olha O que eu almocei hoje, amor Onde você foi? Comer pizza, ué Tá escrito motel no prato Meu Deus Que ser humano burro Gente, eu sou muito burra, né, velho? Não é possível Não é possível Nossa, tipo Imagina a continuação dessa conversa Nossa, eu queria ver o que aconteceu Seu lixo Seu inscrito do Felipe Neto Me chama de vagabundo Tudo bem Mas esse é muito baixo Não sei de nada Farpas Professora Selma Casada Pessoal Ao mandarem as tarefas no aplicativo Coloquem os nomes Pois não faço a mínima ideia De quem é o comedor de casado Estou ouvindo a mesma mensagem a todos Obrigada Ai meu Deus Que Ou, tô mal O que você tem? Fui no médico e tal Ele me disse uma coisa séria O que? Diz que se eu não te beijar esse mês Meu coração para de bater O que eu faço agora? Morre Que fofa Nossa, muito fofo, né? Fofa ou fofo Vocês acham que essa aqui é a mulher Ou essa aqui é a mulher? E qual é a mulher, gente? O que foi no médico Ou o que falou Morre Hã? Deixe aí nos comentários Qual é a sua opinião Sua opinião sincera Sobre quem é a mulher E quem é o homem Nessa conversa de Whatsapp Perfeita e maravilhosa Que vimos aqui Bom Então foi isso Acabou aqui o negócio Mica, por favor Pega coisas mais engraçadas Nós não merecemos Ver essas coisas ruins Mentira, não foi ruim Eu gostei Vocês gostaram? Eu gostei Se vocês não gostaram Eu gostei Eu gostei Eu gostei Então é isso Um beijo pra todos vocês Não esqueçam o seu likezão, mano Senão Comedor de casadas vai aparecer aí Na sua casa Então cuidado com comedor de casadas Então deixa o like nesse vídeo Comenta aí E é nóis Até o próximo vídeo Um beijo E tchau Ah, oi Tudo bem com você? Eu tô bem, obrigada Meu nome? Meu nome é Inzinha Meu nome é Isa Na verdade Você gosta desse nome? Ah, obrigada Chega mais perto Não tô ouvindo O que você tá falando Ah, vídeo? Não, eu vou postar um vídeo Na verdade eu já postei, né? Você disse Você deve estar assistindo ele agora Ah, você gostou muito do vídeo? Ah, muito obrigada Valeu Muito obrigada mesmo Se quiser compartilhar com a sua família Já compartilhou com a sua família? Nossa É Não sei o que dizer Eu tô sem palavras Você já deixou o seu like? Deixou o seu like? Nossa Isso é incrível Muito obrigada Agora eu vou Vou pra lá, tá bom? Tô indo já, tá? Depois a gente conversa mais Manda uma mensagem Tá bom? Então é isso Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON